Música Olá galerinha do Youtube, beleza? Fox falando e sejam bem-vindos a mais um episódio de Metroid Fusion Continuando diretamente onde nós paramos Estamos aqui no setor 3 Ai meu Deus do céu, já prevejo sofrência E eu não quero nem saber, vou passar direto Vou fingir que não é comigo essa parada No último episódio galera, a gente matou aquele robô e foi isso, tá ligado? Teve mais nada pra gente fazer aqui O que eu tô confuso é que é assim Aparentemente eu não posso voltar pra lá E eu acabo de... Aliás, eu não posso não, eu posso até porque tem um item lá E eu não tinha habilidade ainda pra chegar lá Significa que vai ter que ter alguma forma de acessar aquele ponto E eu não faço nem ideia de quando que vai liberar isso Mas, enfim Então, no momento Eu tô perdido Mas não tem muita opção Nossa, olha que coisa rara que aconteceu aqui Um drop de geleia vermelha Ah, legal O mangúcio do capeta aí Sei lá que diabo esquece a caralho Morre Diabo Ah, deixa eu ver Não sei se tem mais alguma coisa pra cá Ok Tô meio perdido agora, galera Pra direita eu não sei se tem alguma coisa Ah, que ótimo Não deixa eu me deixar em paz não, né? Oh, desgraçado Pra cá Se eu me lembro bem A gente já explorou, inclusive, né? É, já Então Vai ter assim Você tenta recuperar a vida e toma o triplo do dano Porra Sai da minha frente, desgraça Você não vai ajudar não atrapalha Ah, bicho do capeta, viu? Ali você não tem nada, né? Não, aqui a gente já veio Acabei de entrar aqui, pô Peraí Aqui tem merda Ai Não, pra ajudar tem os lança-chama do... Do capiroto aqui Ai, 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 ai Deixa eu matar essas pragas Tá mais seguro aqui do que indo pela lava Por mais que seja possível Ou seja, é só a gente não tocar ali e tá de boa É só a gente não cair e tá de boa Ok Ah, isso é muito bacana Opa, claro que tem Isso é Metroid, cara Tá achando que... Tá achando que não vai ter? Hum, só assim já dá pra se confiar que vai ter coisa do acelerador Vai apostar quantos? Eita É Usar o acelerador Agora como eu vou usar pra chegar lá em cima? Falaram que tem uma técnica chamada shame sparting Que você pode usar Acho que apertando pra baixo ou pra cima, não tenho certeza Só que eu não entendi bem como é que usa Ah, eu tô tocando na parede aí Eu não tô conseguindo ativar o... O pulo e o... Hum, não tá dando Não sei o que tá acontecendo Eu não tô conseguindo Falaram dessa tal shame sparting Mas... Não tô entendendo bem como é que eu uso essa técnica Deixa eu ver se... Ah, beleza Acabei destruindo só um bloco, deu certo Opa Tem um tanque ali em cima Ali em cima dá pra alcançar, né? Então já deve imaginar Opa Tá tão na cara, né? Esse jogo ele é bem... Ele é bem honesto, né? Ele diz exatamente o que você tem que fazer Se você tá tendo... É... É só você seguir os conselhos dele assim, né? Esse aqui é muito bem feito, cara A metroid é um negócio muito bem feito Eu tô surpreso com a... Quando eu comecei a jogar eu fiquei impressionado Mas cada vez que eu jogo Com mais impressionado ainda Com... A forma como esse jogo... Ele é feito pra... Pra ser intuitivo É um negócio muito bem elaborado, cara Surpreendente É muito bom mesmo Caramba Quando me recomendaram Eu fiquei surpreso Deve ser um jogo bom, galera Pra falar Que pro jogar vão ver, né? Deve valer a pena No mínimo deve valer a pena Dar uma chance pro jogo Mas eu não tava imaginando Que ia ser algo desse tipo Ah, meu Deus Agora prever esses... Foguinho vindo aí Do vazio Pelo menos não perde tanta energia Quanto eu achei que eu quis perder Peraí que tem um... Morreu? Será que os mísseis Eles ganham o poder teleguiado depois? Seria muito útil Se eu ganhasse o poder de inglês, viu? Mísseis guiados agora Iriam cair muito bem Deixa eu dar uma olhadinha no tempo, galera Porque o action tá ficando Cada vez pior Com o problema de sincronismo Do áudio e do vídeo Eu não sei que diabo Sabe com esse programa louco? Porque ele tá... Mano, ele tá capeta Não é possível Posso estar dando muito problema Muito bem mesmo Se tem ideia Então deixa eu carregar aqui, né? Sempre bom Sempre bacana Salvar, né? Porque ninguém é feio E esse lugar aqui Pelo jeito vai ter bastante Tanque de energia Aqui Coisa que tá Prometendo ser quente Ah, piadinhas horríveis A parte, né? Deixa eu ver uma coisa Vejo que você se deparou Com o robô de segurança Altamente perigoso Olha, eu chutei Que era pra gente vir pra cá, galera Juro pra vocês Eu chutei Foi mal aí, gente Eu não tava nem... É sério Eu chutei isso aqui Mas você tem atenção Pra destruí-lo Caso o encontre novamente Seu segurança essencial Mas de acordo com seus relatos Nível 2 Foi liberado Isso implica dizer Que os setores 5 e 6 Estão abertos E consequentemente Implica dizer também Que os netos se invadidos pelos X O X é mais difícil de lidar Que pensávamos a princípio O setor 5 Arte É um ambiente ártico Nem pensem em tocar nele É basicamente isso que ele quer dizer O senso sensível ao frio Graças aos efeitos colaterais A vacina Receberá dano Só de pôr os pés lá Vamos evitar o setor 5 Por enquanto Então esse corte a janela Estou trabalhando nos dados Que ajustarão seu traje De modo a suporte a temperaturas extremas Assim que estiver disponível Poderás carregá-los Mas... O X destruiu todas as salas de dados Que você já usou até agora Já não duvido mais a inteligência Desses parasitas Você terá que usar A sala de dados No habitat noturno Setor 6 Note Vá ao setor 6 E acesse a sala de navegação De lá Esse objetivo está claro Eita Botaram a musiquinha dramática Galera Antes disso Eu quero dar mais uma olhada Naquelas salas Ali embaixo Se eu não me engano Tem coisa ali Que eu ainda posso Sim Eu posso explorar Algumas sessões E ainda vai ter coisa lá pra eu Agora Eu queria saber Uma coisa só O computador Não duvida nada Da inteligência do X Eu também não Mas a questão não é essa Ui Como eles sabem Que a gente não pode ir pra sala de dados Pra recuperar as habilidades Senão a gente recupera as habilidades Como é que eles entendem isso? Oh, toma esperta Nossa, toma os dois Pra deixar de ser besta Ah, enfim Como é que eu faço pra passar aqui? Porque vai ter lugar pra acessar Eu acho que vai ter lugar pra acessar Duro E eu vou ter que acessar daqui Se eu não me engano Beleza Vem pra cá O que eu queria Era ter que acessar As salas de cima De novo Porque tem coisa lá E eu ainda não consigo acessar Olha o minhoca maligna Do capelo Morre Agora é só vir pra cá Acho que não tem nada aqui Tá vendo que tem alguma coisa Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Só uma saída Maravilha Um pouquinho de munição extra Não faz mal ninguém Explode tudo Alguma coisa pra cá Eu estou com a impressão De que vai ser Mais naqueles lugares Pegando fogo Será que eu consigo acessar ali? Aparentemente não E eu não consigo Saltar naquele Eu não consigo Por exemplo Dar o O O O O chute na parede Então Aparentemente Aquela área Está cortada Por enquanto Pra cá É Na cara O que seria Problema Isso não é surpreender ninguém Mas eu não acho E não é só pelo fato De que vai ter gente Que já jogou Isso aqui Não É porque Estava na cara Que ia se encrenca Muita Claro Estou acostumado Já com Com o Surprise Moda foca Desse jogo Beleza Tem alguma coisa Pra cá Vamos dar Vamos dar mais uma voltinha Só pra Só pela zoeira Só pelo roer Uma parte Uma parte disso A gente vai ter que explorar Tô fudido Acho que Fudeu Galera Acho que Fudeu Acho que Fudeu É Esquece Sobe Deixa pra lá Deixa pra lá Acha quieto Fugir que nada Desse aconteceu Em nenhum momento Da história Melhor esperar Pegar o Power up É Maluco Esses monstros Desse lugar São muito bizarros Ficaram muito legais A arte desse jogo É muito legal Opa Pegar aqui Não tem problema Vou só ligar De me atrasar Um pouquinho Perder um tempinho Aqui Só recuperar Um pouco Da vida Aqui Ai Quase Eita Acho que eles estão gostando Muito de levar Tiro no Bem no meio Dos dentes Mas tudo bem Ah não A última coisa Que eu preciso É munição Pro meu míssel Ai Mas puta Que pariu Toda vez Essa foda Que me acerta É uma coisa Alguma coisa Pra cá Ah é Aqui Aquela sala Quando eu não posso fazer Nada que eu não tenho Upgrade da bomba Espera Ai maldição Toda vez Eu perco Aquilo negócio Legal Recupero 20 E perco 400 200 Bicho Eu não tinha matado Não Caralho Morre Falei pra morrer Diabo Ah beleza Bom galera Então vamos fazer o seguinte A equipe setor 6 Então Partiu setor 6 Pra aqui Vem pra cá Tá tirando todo mundo Aqui Acatem só mais Algumas dessas Coisas Eu não sei Nenhum Deu certo Desencionar Monstros Aí Morre Também Aqui vai morrer Porque Não gosto de você Praticamente É assim Que funciona Nos jogos Se você não gosta Do vídeo Você vai lá E mata Maravilha Recarregar a energia Salvar o jogo E vamos Pra próxima área Bom Pelo menos Eu espero Aproveitar E olhar o tempo Também do vídeo Que eu já dei Uma enroladinha Leve Até que não Até que não A gente já tem A gente tá de boa A gente ganhou Alguma habilidade Extra Não ganhou Então acho que a gente Já pode brincar Um pouco No setor 4 Eita Caralho Nós somos Suspeita de algo Não Creio que não Ótimo Monitoria rigorosamente Afirmativo Cambio e desligo Parece que o computador Tá envolvido Em algum tipo De conspiração A gente não pode Ir pro setor 5 A gente já pode Ir pro setor 6 Será que eu consigo Não Não consigo Pelo menos Até agora Talvez eu tenha Que entrar Nesses setores Pra descobrir Alguma coisa Por enquanto Vamos deixar Pra lá Se puder Eu acho que a gente Vai liberar O setor 3 Ainda No momento Setor 3 Não É o nível Segurança 3 Os dados Os dados do trágico Imagem Já foram disponibilizados Pelo quartel General Tá na sala De dados Blá 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 Mas é um problema Os X Ambiente Ártico Estão aqui E eles Foram alterados Graças ao frio de lá Se você absorver Um desses Será congelado Por dentro E vem assim Damos maciços Ou seja A partir de agora A gente vai ter que Encarar Parasitas Hostiles Talvez que a gente Não pode absorver Mas assim que a gente Pegar os dados do trágico Estaremos fora de perigo Ou seja Estamos seguros Ah legal Posso atirar neles E eles vão ficar Atordoados Ah claro Nossa Essa é uma viagem Maravilhosa Isso daqui Já tô prevendo A encrenca Bom traje climático Talvez a gente Consiga andar na lava E nesse tipo de coisa Não Pelo menos Em áreas mais quentes E mais frio A gente já vai poder andar O que já é Na minha opinião Uma vitória Opa Ah O scroll attack Fajotão Aqui O scroll attack Fajotão Funciona Mas não adianta muito Esses bichos Estão mais Fortes Que a A PQP Oi Morre Cara Um míssel guiado Agora Ele ia Cair bem Viu Hum Vão me cair bem Vamos ver Se é uma coisa Pra cá Nunca demais Eita Caralho Tem um monte De bicho novo Aqui Fica de olho Não vai Não vai Que muita Seja o forte Como Como dizem Que Vai dar ruim Eita Aqui Vou botar No scroll attack Aqui Pelo jeito Não tem Forma Entrar Totalmente bloqueado Como eu tô jogando No computador Não dá pra perceber A escuridão Do ambiente Porém Porém Quem jogava no GBA É legal que a galera Reclamava muito Da Do quão escura A tela do GBA era Pelo menos Do GBA original Não sei o SP Tinha aquela luz De fundo Tinha gente que falava Que não era Que não era mais de boa Jogar naquilo Eu não sei Nunca Nunca joguei Num SP Na verdade Não falei Que eu tinha Acho que Não lembro Quem conhecia Que tinha Nesse Mas sei lá Eita Alguma coisa Pra cá Será que a gente consegue Não Tem alguma coisa Aqui Que eu não sei Como a gente faz A gente já Só essa Aquela Sala Letinha Vamos ver Achei Ae Maravilha Cara Você sabe Que alguma coisa Tá errada Quando começa A aparecer Itens De Energia Em excesso Ah E avisando Eu não sabia Disso aqui não Tá galera Eu só arrisquei A teoria Ae 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 Sai daqui Essas coisas Estão evoluindo Mesmo Pra eles Já saberem Já pegarem Essa Daí Do Do frio Eu hein Sai fora Eu vou Me acovardar Por enquanto Galera Eu vou Me acovardar Aqui Neste momento Eu vou fingir Que não é Comigo Carai Tá Eu vou Admitir Que eu fui Trollado Aqui Fortemente Mas Até que 60 de dano Não é um dano Tão absurdo Eu achava Que seria Pior Não Não Tô Na melhor Posição E Isso Sabedoria Ok Eu tô Ficando Bem Com Depois Se a gente Pegar O traje Climático Galera Aí Eu vou Me preocupar Em Explorar Tudo Bonitinho E tal Fazer uma Vai Fora Irmão Aqui Não Vai Ter Jeito Aqui Não Vai Ter Jeito Ok Vamos Passar Reto Tum Tem um save Pra cá O que é Ótimo É Recuperar um pouco Da vida Essa sala aqui é leozinha Pra recuperar a vida Gostei Deixa eu dar só uma olhadinha Rápido Aqui Na Sala de save Que até sala de save É suspeita Nesse jogo Salvar aqui o jogo Não é Deve dar pra Pre-energia Mas tudo bem Deixa eu salvar E dar uma olhadinha No tempo Pessoal Bom Falta Apenas Então Somente Alguns Alguns Quilômetros Pra gente Viajar Oh Beleza Já Perei Quase Toda Minergia Nessa Brincadeira Espero que Não tenha Eita Falando Que coisa Boa Não Não Tenho Quando O jogo Exponibiliza Energia Demais Tenha Medo Ah Que legal Meu Deus Tá Muito Aberto Aperto Tipo Muito Linear Sabe Nossa Tem um monte De aviso Que eu Deve Usar Uma Bombinha Especial Aqui Achei Nossa Tipo Uma Ai Tô Ficando Meio Tenso Aqui Galera Ah Não Ele Senhora O negócio Tá ficando Meio Tenebroso Ué Onde Ela Foi Ok Galera Onde Ela Foi Onde Esse Capeta Foi Eita De novo Tá muito Estranho Você começa A ver Que o negócio Tá meio Linear Demais Que nem aquela Sal Você já Sabe Que vai Dar Merda Né Esse é um jogo Bem previsível Na verdade Em vários Aspectos É bem fácil De você Imaginar O que Vai Acontecer Eu realmente Queria Saber O que Acontece Aquele Parazeta Viajante Mas Saco Mé Né Malvar Né Sempre Bom Malvar Digote Agora Isso É merda Tem um Backup Eita Caralho Ai Caramba Surprise Motherf Maluco Nossa Veio Tá Difícil Quer apostar Quanto Que vai Dar Ruim Fala Hein Musiquinha De Pré Bossa Peraí Que agora Vai ser encrenca Viu Ai Vai ser encrenca Demais Tô Fudido Abre o Oi Filha Da puta Não Vai ter Vai ter Gosma Vermelha Vai ter As paradas Bem loucas Aqui Tamo Fudido Ai Cara Ai Filha Da Mãe Na hora Que eu vou Atirar Na hora Que eu atiro Desgraçado Consegue Fechar A cor Do olho É Um Bosta Mesmo Né Vai Nossa Toma Um Uma Missão Usada No O Que Sabe Ah Meu Deus Prevejo Merda Só um Instante Pessoal Deixa eu ver o Tempo Ah Caramba Dá muita Merda Isso Hum Água Ainda Ah Que delícia Eita Pirumba Deixa eu ver Agora Qual é Que eu Desio Disso Aqui É Legal Que eu Não sei Eu faço A menor Idé De como Eu Vou Enfrentar Um Bicho Que Não Para Se Mexer Que Que Nenhum Maldito Macaco Indo De Um Lado Para Outro Macaco Bosmento Só Para Lembrar Eita Consegui Alguma coisa Ah Legal Saquei Saquei De novo Não é tão Difícil Na verdade Ai Mas ele Não devia Fazer Movimento Diagonal Vamos Admitir A verdade Esse bicho Não precisava Ter movimento Diagonal Para Foder Mais Com a Nossa Vida Bem Oh Bicho Para Para Com o que Ah Não Agora Ele Vai Ficar Só No Padrão De Movimento Que Acerta Porra Bicho Nossa Que Pé No Saco Maluco Ah Merda Ah Não Consigo Acertar Morre Bicho Tá Fora Da Tela É Fácil Assim Né Beleza Acho Que Agora Acertei Agora Ele Não Consegue Né Palha Eita Dei Sorte Mas Não Adianta Muito Simplesmente Tira Necessário Da Minha Vida Na Brincadeira Legal Que O Bicho Fica Andando Essas Evasivas Chata Para Caralho Legal Só Posso Acertar Ele Com Tiro Carregado Vou Pegar Essas Bolas Aqui Sempre Bom Pegar Gelatina Legal Que Assim Você Atira No Na Forma Final Dele E Legal Ai Bossa Aqui Mano Essa Bicha Do Tone Tá Com Esses Bichas Aqui Nessa Forma É Um Culo Bom Português É Um Culo Tá Com Esses Bichas Nessa Forma Que Eles São Muito Dundão Ae Morreu Diabo Maravilha Não Legal Que Não Recuperou Tudo Agora Não Recuperou A Energia Toda Tá Moleque Será Será Que A gente Não Consegue Um Traje Aquático Não Só De Curiosidade Sabe Como é Cara Eu odeio O boss Que Fica Se Mexendo Daquele jeito Sério Bicho Ao invés De Lutar Ele Só Fica Fugindo E Aí Ele Fica Passando De Um Lado Pro Outro Fica Muito Chato Matar Bom Eu não Sei De Que Para Direita Eu Acho Que Vou Nele Será Que Eu Conseguo Ou Ela Não Gosta De Paredes Rochosas Ou Eu Tô Fazendo Errado Aí Eu Tava Fazendo O O Resto Morto Eu Não Sei O Que É Só Sei Que Tá Morto Bom Eu Vou Fazer O Seguinte Galera Ah Agora Eu Posso Absorver Esses Parasitas E Comprar Uma Boa Energia Olha Olha Os Parasitas Azuis Agora São Uma Benção Maravilha Gostei Estre Estrela Estrela Climática É Meio OP Gostei Nossa Como Ali Tem Tem Uma Entradinha Secreta E Eu Posso Pegar Ela Legal Agora Eles Fogem Né Tem Tem Que Caçar Esses Bichinhos Nunca Pode Ser Fácil Morre Você Também Opa Tem Uma Saletinha Secreta Né Que Nós Todos Já Estávamos Esperando Teria Agora Somos Está Com Traje Verde Agora Olha o Pulo Que Eu Vou Ter Que Fazer Beleza Mas É um Pulo Meio Preciso Só Pegar Um Tanque De Mísseis Beleza Passar Reto Agora Que Não Tem Mais Nada Aqui Para A Gente Nossa Que Maravilha Bom Galera Eu vou Serra Esse Episódio Por Aqui Já Deu Tempo Foi Divertido Agora A gente Já Está Garantido Contra Temperaturas Extremas Então Muito Provavelmente A gente Vai Passar Por Algumas Áreas Ou Setores No Próximo Episódio E é Isso Bom Até lá Um grande abraço A vocês Eu vou me Despedir Por Aqui Muito Obrigado Pelo Apoio Valeu Mesmo Melhor Pra vocês Na vida Falou Se cuidem E até A próxima Fui